que estão participando, então, do nosso encontro científico de hoje, aqui do IEP Terra, intitulado Barreiras Culturais à Comunicação e Saúde Mental no Contexto Urbano. Os nossos convidados hoje, então, o Felipe Chibaz Ortiz, professor, doutor livre docente da USP, doutor em comunicação, pesquisador, coordenador do grupo de pesquisa TOTCRIARCOM da USP, coordenador do Comitê Unesco, Mil, Allianz, América Latina e Caribe, escritor e poeta também. E a Karen Milani Zotes, nossa sócia graduada do IEP Serra Gaúcha, psicóloga, membro do Comitê Unesco, Mil, Allianz, América Latina e Caribe. Então, muito obrigada, assim, mais uma vez, e vou passar a palavra para vocês para poderem fazer a fala de vocês. Depois a gente abre também para perguntas, né? Eles se organizaram numa apresentação e depois, então, da fala deles, a gente abre também para conversar. Eu acho que o Felipe inicia apresentando o conceito e o trabalho dele, depois eu falo brevemente e a gente abre para conversar. Acho que pode ser assim, né? Sim, claro, claro. Contigo, então. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Isadora, pela oportunidade de estar aqui nesse importante espaço. Muito obrigado, Karim, aliás, por sua parceria e também por me aproximar dessa importante instituição, né? Que vocês vão ter que sofrer um pouquinho o meu portuguel, né? Como vocês veem, eu tenho uma origem diferente. Eu sou cubano, né? Naturalizado brasileiro. Levo bastantes anos morando aqui. E é para mim, me sinto brasileiro, mesmo com esse sotaque. E é para mim uma grande oportunidade estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa jornada. Evidentemente, agradeço a todos pela sua atenção, pela sua presença. E, bom, gostaria de, se vocês me permitem, compartilhar com vocês algumas slides, que podem ajudar a entender esse tema de hoje, que é o tema das barreiras culturais à comunicação, que, aliás, todos enfrentamos barreiras, barreiras culturais. Às vezes, quando um gaúcho ou gaúcha vai para o Nordeste, ou para São Paulo, sofre barreiras culturais. Ou vice-versa, quando um paulistano viaja ou mora em texas gaúchas, ou em texas cariocas, ou em texas nordestinas, às vezes sofre barreiras. Igual quando viajamos para fora do país, ou brasileiros, nos brasileiros viajamos às vezes para a Europa. Às vezes enfrentamos determinadas barreiras, que não são apenas barreiras internas, psicológicas, e até sociológicas, mas muitas vezes barreiras bem objetivas, no sentido do termo mais específico. Bom, eu vou ir aqui enquanto comento, vou ir já preparando para compartilhar a tela. E é claro que temos aqui toda uma pesquisa que foi realizada durante anos. Eu comecei esse meu estudo sobre as barreiras culturais, inicialmente falando, foi no meu mestrado. Eu fiz meu mestrado, tive a oportunidade de fazer meu mestrado na Universidade de São Paulo. E quando comecei essa minha pesquisa, está dando para ver já esse slide? Está dando para ver aqui? Sim. Só não está em tela cheia, mas está dando para ver. E o áudio está dando para me escutar bem? Está um pouquinho baixo, mas está bem. Está. Porque eu percebo, vocês quando falam, como uma interferência, quando vocês falam. Bom, sim, um pouquinho. Mas se fosse com um eco, quando vocês falam. Mas, quando eu falo, vocês me escutam bem? Sim, sim, escutamos. Então, vamos embora. A metodologia das 20 barreiras culturais, a comunicação e inovação, na era pós-humana. Como vocês veem, temos aqui vários logotipos que estão identificando um pouco nossa identidade corporativa. Continuando, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada. Bom, como já foi dito, sou professor livre-docente pela USP, doctor também pela USP, sou pesquisador pela USP, etc, etc, etc. autor de 22 livros publicados, também tenho experiência corporativa, fui diretor da empresa Perfecto Empresarial, entre outras atividades. E falamos essas coisas para falar um pouquinho da bagagem que foi construindo essa metodologia e esse assunto que agora vamos debater. Eu coordino hoje atualmente, como foi já também colocado, esse grupo de pesquisa, TOTICREARCON, dentro da Universidade de São Paulo, e tem diversos temas que nos abordamos. Em primeiríssimo lugar, o tema que nos toca hoje, Bajeras Culturais e a Comunicação, que é um tema de pesquisa também da Unesco, reconhecido em diversos documentos, incluso no Curriculum Media and Information Literacy, que é o livro base, o livro fundamental para a alfabetização mediática e informacional que a Unesco oriente. E esse tema que vamos abordar hoje. Mas também abordamos outros assuntos nesse grupo de pesquisa, como criatividade, inovação e empreendedorismo, marketing e comunicação para gestão de projetos, gestão da comunicação e marketing digital, e a de marketing também, marketing pessoal, que acredito que deve ser um tema muito interessante para os psicólogos. Aliás, meus colegas, eu também sou formado de psicologia em Havana, Cuba, e em todos os trabalhos que eu faço, mesmo que eu abordo de um enfoque transdisciplinar, quer dizer, de trans, prefixo de viagem, até outros pontos, sempre a psicologia é um ponto de partida e de chegada nos meus trabalhos. Bom, e também abordamos o tema do marketing pessoal na internet e último, por último, também, um tema que não está na slide, mas que é o tema das cidades media and information literacy, quer dizer, as cidades com alfabetização mediática, para construir novos cidadãos, pessoas mais conscientes, que saibam lutar contra as fake news, discurso de ódio, etc. Bom, eu gosto também de sempre viajar aos primordios, e por isso colocamos aqui essa pintura e frase alegórica que vocês veem, uma frase do Júlio Vernet, famoso escritor francês, os obstáculos existem para serem vencidos, quantos perigos, quem pode se orgulhar de fugir deles? Tudo é perigo na vida, falava o famoso escritor, que como vocês sabem, criou, entre outras fantasias na época, o submarino, antes dele existir. E também, do outro lado, vocês podem ver uma imagem da cultura egípcia, porque quase sempre pensamos e costumamos a falar que tudo começou com os gregos, e na verdade, existiram outras culturas, como a própria cultura egípcia anterior, a cultura dos hititas, diversas civilizações, passando pelas culturas hinduís, passando pelas diversas culturas também chinesas ou orientais, para ser mais preciso. E muitas vezes pensamos que tudo começou na Grécia, na verdade, o estudo mesmo, o pensamento sobre as barreiras, que é o tema que nos convoca, também começou bem antes, mas muitas vezes temos essa limitação, e muitos cientistas têm essa limitação, infelizmente. Bom, continuamos. Os objetivos. Mostrar o modelo das 20 barreiras culturais e refletir um pouquinho sobre isso. Tem aqui, por exemplo, algumas slides que mostram como aqui, as empresas mais inovadoras de 2018, e vocês vão ver muitas empresas de ordem tecnológica. Tem também as diversas transformações digitais, quer dizer, hoje o mundo, como vocês sabem, aqui temos um ranking, que dá pouco para ver, porque está um pouquinho pequena a tela, mas não quero me arriscar a colocar da outra forma, porque pode travar. Mas está falando de que o mundo hoje utiliza muito essa chamada transformação digital, e isso está mudando também as relações humanas. De alguma forma, todos nessa pandemia tivemos que mergulhar nesse universo web, digital, online, às vezes off, mas também blended, de mistura de ambas situações. E estamos, de alguma maneira, construindo uma nova forma de cidadania, de uma nova forma de ser e estar e de nos relacionarmos com o trabalho, com as famílias, com os amigos, de namorar, vocês sabem, hoje, até o namoro tomou outra coisa, outra forma. E isso tudo está levando, é claro, a novas barreiras também, novas formas de interagir. Bom, temos as empresas mais amadas, vejam que diferente o ranking das empresas mais amadas, das empresas mais tecnológicas. E temos aqui diversas empresas que podemos citar, mas aqui vocês não vão ver muitas das empresas tecnológicas que estavam na slide anterior. O que significa isso? que muitas vezes a tecnologia não leva à felicidade. É preciso procurar um equilíbrio entre ambas as coisas, sobretudo nós que orientamos, os psicólogos, seres humanos, e que estamos com esses fluxos conscientes, inconscientes, subconscientes, às vezes com um ser humano na frente, às vezes com um grupo, às vezes com pessoas que interagimos via internet. Como vocês sabem, os psicólogos hoje também ofrecem atendimento de internet, produto da pandemia. E todos esses fluxos estão, é claro, acontecendo. Bom, temos aqui a empresa do ano, citando um caso, mas já entrando mais no tema, no contexto do tema que nos convoca, temos o quê? Temos que hoje temos todo esse mundo tecnológico com mais globalização, mais pandemia também, com muita mais velocidade, nós comunicamos entre as, mais conectividade, mais proximidade virtual, mais multidireccionalidade, mas também temos mais barreiras dessa comunicação. Hoje, muitos de nós, né, estamos nos sentindo tristes, estamos nos sentindo ansiosos, um pouco mais agressivos, um pouco mais diferentes nessa situação de pandemia. E muitas vezes, produto de todas essas emoções, sentimentos, começamos também a ter mais barreiras de relacionamento com o FEMAR, né, também mais conflitos, né, essa situação da pandemia e ficarmos mais isolados, tem contribuído a que a gente tenha um espelho na frente constantemente e às vezes esse espelho não é o que sempre gostaríamos. Mas vejamos bem, o mundo mudou, temos muitas diversidades nesse mundo mais globalizado, muito mais blended, e temos aqui, como vocês veem na foto, diversos tipos de seres humanos que estão também dentro dessa, dentro dessa, desse universo web, mostrando sua individualidade, sua identidade e pessoas que antes não conversávamos, não dialogávamos porque estavam distantes físicamente da minha cidade, da minha, do meu espaço físico de trabalho. Hoje, nós encontramos essas pessoas na internet e muitas vezes esses encontros com pessoas que são muito diferentes, às vezes nos provocam pânico ou reações de barreira. Vejam a diversidade também aqui, as pessoas que antes não conseguiam trabalhar, de outra, de uma maneira assim, estão descontraídas, mas hoje temos startups assim, quer dizer, o ser humano mudou, temos pessoas que têm tatuagens no corpo e que são admitidas nas empresas e hoje muitas empresas startups, e se trabalham dessa forma, que de alguma maneira trascenda as barreiras. Que temos também aqui, estamos agora tentando refletir um pouquinho sobre esse universo post-humano, que dizemos, temos hoje também robots, como esse engenheiro chinês que criou sua própria esposa, e se relaciona com ela, então estamos num mundo muitas vezes post-humano, que diz, não é só o mundo humano que estávamos acostumados, o prefixo post, está falando de posterior, de ultrapasar, o ser humano, entre aspas, mesmo que muitas vezes estamos em níveis sub-humanos, ou menos do que humanos, mas hoje também temos essas situações diferentes, e de que está falando esse post-humanismo, essa mulher chamada Jin Binggi, mulher hobô, que aliás está sendo fabricada em série na China e nos Estados Unidos, mulher é assim, temos aqui um novo ser, que hoje chamamos também de um integrante do universo post-humano, temos hoje, segundo a filosofia post-humanista, que é diferente da filosofia trans-humanista, falando que o ser humano perdiu seu centro e compartilha hoje esse centro com os robôts, as novas tecnologias em geral, e também com a natureza. Lembremos, por exemplo, etapas anteriores, onde o ser humano era rei, e de alguma maneira também podemos falar até etapas mais anteriores ainda, onde Deus era, vamos dizer assim, o dono do centro do universo, pensemos na etapa renascentista, por exemplo, o que era assim. Mas hoje, esse centro, entre aspas, do universo é compartilhado entre seres humanos, tecnologia e natureza. Essa é a filosofia post-humanista. Tem a filosofia trans-humanista, que é diferente, que aposta todo na tecnologia e dizem que a tecnologia vai resolver todos os problemas humanos. Os filósofos post-humanistas não dizem isso. Dizem que o ser humano vai continuar estando no centro, mas compartilhando esse centro com tecnologia e com a natureza. por essa importância das cidades sustentáveis e de outros modelos de cidades que se discutem aí. Mas vejam bem, esse senhor aqui, de um famosíssimo palestrante, o Kerr, e está com umas prótesis que permitem andar perfeitamente mesmo que ele perdeu suas duas pernas. Temos também nas Olimpíadas hoje que se debate se realmente os seres humanos devem ou não permitir que essas pessoas que usam prótesis entrem ou pratiquem esportes compitindo com os seres humanos que têm suas duas pernas, por exemplo. Porque muitas dessas pessoas são capazes de correr muito mais rápido utilizando essas prótesis e altamente tecnológicas que os seres humanos que não têm essa situação. Bom, o que é pos-humanismo que já anunciamos? Oh, perdão. Fulei sem querer. O pos-humanismo é uma filosofia que envolve esses elementos que eu acabei de comentar. Cada vez mais os seres humanos cede essa posição central antiga para outros factores. E também nos está pidendo que, por exemplo, o ser humano que era entre aspas antes mais destacado era quem? O ser humano do sexo masculino. Hoje, cada vez mais vemos que não é mais o sexo masculino quem únicamente ocupe esse centro. E esse centro está sendo ocupado também pelas mulheres, pelos chamados LGBTI+, que incluem 65 géneros sexuais segundo as últimas pesquisas de Facebook e não apenas aquela trilogia que estávamos antes acostumados. Sexo feminino ou gênero feminino, gênero masculino e outros. Ou, vamos dizer assim, homossexuais. Não. Oye, todos sabemos que tem, por exemplo, hermaforoditas que não são homossexuais ou tem pessoas que não têm desejo sexual e isso não significa que seja o homem ou que seja homossexual ou transexual. Bom, temos 65 gêneros, só para comentar esse mundo pós-humano no qual a gente está hoje e que estamos redescubriendo. Bom, barreiras culturais à comunicação, conjunto de factores de ordem simbólica ou concreta de origem cultural que podem dificultar a comunicação e as relações entre pessoas, grupos, redes ou organizações de diferentes valores, costumes, etnias, idade, gênero, países, regiões, religiões, nível cultural, informação, acesso e facilidade para utilizar as tecnologias dentre outras. Bom, seguindo essa definição, podemos ver que fomos construindo uma metodologia que nos permite diagnosticar essas barreiras. Essa metodologia hoje é reconhecida pela Unesco e recomendada, aliás, essa ferramenta pela Unesco em diversos documentos dessa instituição, entre outras, o Curriculum 1000, Curriculum Media in Information Literacy, como já diz, é um livro básico para estudar todos esses fenômenos de fake news, etc., segundo Unesco. Bom, aqui um pouco a visão de que às vezes a barreira, quando você vê de longe, você não consegue enxergar os furos que tem essa barreira, né? E quando você se aproxima, como vocês veem aqui nessa parte inferior da slide, você vê que a barreira tem furos, como você furar, né? E pode ser melhor ainda furar quando você tem conhecimento, quando você tem livro. Vejam aqui, né? O livro, o conhecimento, te permite furar as barreiras, né? Então, é preciso para dar um salto no futuro, tanto como individuos, como seres humanos, trascender as barreiras, né? E para isso temos que partir de no presente fazer um diagnóstico das barreiras internas, psicológicas, ou externas, sejam sociológicas, ou de outro tipo, né? Para chegar no futuro e aproveitarmos as oportunidades. Vejam esse slide aqui também, que eu gosto sempre de mostrar, como vocês percebem, eu gosto muito do mundo egípcio, né? Vejam como a mulher fica aqui observando enquanto os dois rapazes fazem o jogo de xadrez, né? Que, claro, não é o xadrez que hoje conhecemos, mas que seu antecedente também estava no Egito, está no Egito, né? Bom, continuando, né? E falando do Egito, estamos muito acostumados todos a ver a famosa Elizabeth Taylor, que está aqui no canto direito e que eu adoro tanto, aliás, a tremendíssima atriz que foi, mas, muitas vezes estamos pouco acostumados a ver os originais egípcios, né? E como vocês podem ver aqui nos frescos aqui, do lado esquerdo, a pele, os penteados e a forma em que eram os verdadeiros egípcios, não eram como Elizabeth Taylor, eram mais como Lupita Nyong'o, essa actriz que está aqui no meio, nigeriana, naturalizada, mexicana, e que, de repente, nunca chega no patamar de ser divulgada e ser tan reconhecida como Liz Taylor. Isso está, evidentemente, mostrando barreiras culturais que temos. Bom, aqui tem um livro que fala sobre isso, Criatividade, Comunicação e Cultura, entre outros livros da minha autoridade, em 23, e que comentam algumas das barreiras. A primeira, temos a barreira do etnocentrismo, vou mostrar depois com imagens, etnocentrismo, tendência ao individualismo, sexismo, que tem a ver com o gênero, barreiras de gênero, sensualismo, que tem a ver com a beleza física, religiocentrismo, tendência a supervolucionar, supervalorizar o urbano, relação distorcida com a ética, tendência a supervalorizar ou não valorizar a idade, adoção de estilos de comunicação autocráticos, tendência ao imediato, são as dez primeiras. Seguem com, depois, essas outras 20, que completam as 20, distância hierárquica, controle de incerteza, tendência à internalidade, postura de resistência ou não, as tendências, as novas tecnologias, postura não ecológica, postura de não inclusão com as pessoas com discapacidade, posturas jurídicas, bullying, barreira financeira e barreira da língua. Agora vamos explicá-las uma por uma, depois de ter esse panorama geral das 20 barreiras culturais. Aqui mostramos também a capa de outro livro que também fala sobre as barreiras. Marketingpessoal.com, sua estratégia dentro e fora da internet. Bom, quais são as barreiras culturais referentes ao sexismo? Bom, são muitas vezes as barreiras que têm a ver com gênero, que vocês conhecem super bem e que falam muitas vezes dessa competição que muitas vezes vemos aqui entre os dois gêneros sexuais mais tradicionais e que quase sempre nessa competição é prejudicada infelizmente a mulher. Por todo histórico social, cultural, que na maioria das culturas temos. E o matriarcado infelizmente, como vocês sabem, não foi o que se impulsa. Temos aqui o inocentrismo que é outra barreira que está falando de etnopeja e centrismo. Minha terra é o centro do mundo. E falava isso um pouquinho no início desse nosso contato. Muitas vezes eu sou cubano e eu acho que eu sou o centro do mundo. E que, bom, evidentemente Cuba, vamos dizer assim, se fala em todo canto do mundo de Cuba e Cuba não é. Igual, muitas vezes pensamos, e esse inocentrismo é muito forte na Europa, e sempre pensamos que tudo acontece na Europa. E os europeus muitas vezes pensam assim, e às vezes os latino-americanos e os de outros países. Isso afeta muito na hora, por exemplo, de conseguir emprego. As pessoas igual com a barreira anterior. Muitas vezes uma mulher vai conseguir tenta uma determinada vaga e não é nada para ela. Não é só um problema de comunicação, sino também de empreendedorismo, de inovação. Igual, numa equipe não se aceita às vezes as ideias de uma moça ou de alguém de um país que de repente não é considerado central. Ou de alguém falando do Brasil. Podemos dizer, opa, essa pessoa que está falando é uma nordestina. Uma pessoa nordestina que está falando não tem muito valor. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E não só com nordestinos, mas com outras pessoas dependendo do estado no qual você está. De repente você pode ser paulista e estar em um meio que predomina nos cariocas. E muitas vezes a opinião de ser paulista não é escutada. Ou vice-versa. Quando o carioca vem para cá, também para o São Paulo, eu estou em São Paulo. Bom, é ao contrário. Esse inocentrismo limita a criatividade, limita o empreendedorismo, a inovação e limita os seres humanos no seu dia-a-dia. Geraldo. Quer dizer, é uma vajera que precisa ser trascendida. O religiocentrismo. Nada contra esse papa todo a favor, todo a favor mesmo do Papa João Francisco. Mas por que sempre nas capas das revistas só aparecem predominantemente as religiões de ordem greco-romana? Por que não aparecem outras religiões? Por que as outras religiões são taxativamente chamadas de macumberos, ou de outras coisas negativas e recebem tantas agressões na internet? Mais uma vez, estamos falando de uma vajera de comunicação e que tem impactos em todos os espaços e em todos os âmbitos web e do mundo físico. Vajeras tecnológicas envolvem a falta de tecnologia, como pode ser essa cena aqui na África, ou pode ser que às vezes as pessoas de mais idade enfrentam a vajera de ter medo de mexer com as tecnologias. vajeras de referência à idade. Por que com as pessoas idosas, muitas vezes tendo ainda força intelectual e física, não queremos deixar um espaço para essas pessoas? Às vezes, pessoas com mais de 50 anos, para mim, são pessoas jovens, querem ser colocadas ou a sociedade às vezes querem colocá-las fora. Isso está mudando, mas há pouco tempo atrás era muito comum uma pessoa com 50 anos, 60 anos, já fosse considerada uma pessoa idosa no sentido de que chega para lá, já você não é intelectualmente competente e físicamente também não. E, bom, a Madonna, com toda essa sua reverência, falou o seguinte contra essa barreira que você comenta. Se quiser que me critiquem, é o preço que tem que pagar para que no futuro qualquer mulher de 50 ou 60 anos entenda que pode desfrutar livremente de suas sexualidades como fazia com 20. E assim seja. Como você sabe, Madonna é um ser bastante polêmico, mas ela está nesse caso aqui um pouco batendo contra essa barreira. Bajera do sensualismo, barreiras culturais e essa comunicação que se refere a essa coisa da beleza física e um modelo específico de beleza física aliás. Que um pouco retratamos aqui na famosa Beno de Milo. Opa, por que a beleza física se coisifica e se volta um símbolo de determinados valores? Por que tem que ser sempre bonito a pessoa para ter sucesso? entre aspas. Incluso o sucesso intelectual. Tem muitas empresas para as quais em algumas delas trabalhei como funcionário, como consultor, né? Aqui, em outros lugares, em outros espacios. E se a pessoa não tem um físico entre aspas bonito, não é considerado para trabalhar, por que essa exigência, e não foco na criatividade, não foco na intelectualidade real das pessoas. E muitas vezes a beleza aliás está asociado a um modelo físico específico. Ah, deve ser alto ou alta loira e com determinados vamos dizer assim, determinados padrões físicos, que é quase sempre o padrões greco-romano. Por que? Por que esse padrões? Quando, por exemplo, aqui no Brasil, todos sabemos que as estatísticas não respondem a esse padrão. Ah, temos, por exemplo, regiões, de repente, em Bento Gonçalves ou em espacios do Rio Grande do Sul, onde predomina mais esse físico. É verdade, mas, em geral, sumando todo o Brasil, não é bem assim. E por que esse padrão físico que de repente não se corresponde a determinada maioria dos espacios no Brasil ou na América Latina? Bom, esse também é um problema de bajeira que enfrentamos sério. A bajeira também com as pessoas com... Gostaria de modificar um pouquinho esse termo de deficiência. As pessoas diferentes físicamente ou discapacitadas. Vou usar um termo mais aceito. Por que temos essa limitação com essas pessoas? Tanto em termos financeiros como em termos de abrir empregos e vagas para essas pessoas. E também no relacionamento cotidiano, psicológico, direto. Tanto na vida web como na vida mais abrangente no mundo físico. Bom, o famoso bullying envolve o ciberbullying também e que envolve também muitas vezes sua mistura com outras barreiras. Vejam aqui. Vocês podem até dar risada. Não é Cláudia, é a Cráudia. E vejam os temas que estão aqui nessa revista. Traição. Meu marido comia um diabo no carnaval. e agora e agora saúde. Como comer ovo frito todo dia sem engordar. Bom, vocês veem e é tudo vamos dizer assim bullying. E é uma brincadeira em cima de uma figura porque o bullying se construiu assim psicologicamente. Em cima de uma figura de um ser que é de um grupo vulnerável. Aqui temos uma mulher negra na foto. E estamos construindo um ambiente de ataque em cima de uma vamos dizer assim de uma brincadeira. Igual quando se mostra a foto do lado. Temos aqui outro grupo vulnerável. As pessoas que têm sobrepeso. colocam uma foto de uma mulher mais encorpada e dentro disso ela comendo, comendo. Tudo isso que estamos mostrando com foto que vemos aqui e no outro lado afeta muito as adolescentes sobretudo e pessoas jovens que realmente causam doenças e até suicídio. Então a barreira cultural bullying é muito importante. Temos as barreiras culturais também diferentes a posturas jurídicas diferentes. Isso se vê sobretudo em países como o Brasil que tem tantos estados e regulamentações diferentes em cada estado. Mas também se vê por exemplo quando se trabalha numa empresa multinacional que nem essa aqui que estamos colocando o exemplo. Arroia Alcarina que tem funcionários de 135 países. Imagina então a diversidade de leis e regulamentações que tem que ser ajustadas para contratar pessoas dessa empresa. Felipe, desculpa te interromper eu estou achando super interessante essa tua explanação mas eu estou preocupada um pouquinho com o tempo sim, sim, sim deixa eu ver aqui são 20 para 6 né e nós temos até as 6 e 15 então só não sei quanto tu tem de fala para a gente dar para a Karen depois poder abrir para discutir porque acho que tu está trazendo bastante coisas assim novas para nós podermos pensar então queria só para ver para a gente como é que a gente pode organizar sim, sim eu vou ir já encerrando para que a Karim consiga falar tem aqui algumas pesquisas e dados que eu não vou comentar porque a Karim vai entrar com essa parte das pesquisas e dados e ela vai falar sobre essa parte mais numérica mas nossas pesquisas abordam diferentes países multinacionais nas quais nós embasamos né e tem por exemplo essa pesquisa das bajeiras culturais fizemos em 11 países né as pesquisas com multinacionais fizemos com multinacionais francesas norteamericanas brasileiras entre outras españolas né e tem também as bajeiras que podemos mostrar aqui com sensualismo étnico racial feitas no Brasil né também essa pesquisa nos envolve a criatividade não só as bajeiras queria só dizer isso brevemente e que tem quatro dimensões que nós avaliamos agora tem uma quinta a partir da entrada da Karim em nossa equipe né e que ela também fez essa reflexão mas normalmente trabalhamos com flexibilidade originalidade aceitação de desafios e solução de problemas como vamos dizer assim como dimensões da criatividade tem aqui diversas pesquisas mas depois vocês podem acessá-las temos isso em artigos científicos publicados gratuitos e temos também livros da nossa autoria que também podem adquirir quem tiver interesse tem todas essas informações que estão como eu disse em diversas publicações tem esse ciclo do marketing digital que é uma ferramenta da nossa autoria as barreiras também se apresentam em as equipes físicas e digitais e temos claro o famoso conceito da cidade 1000 é um conceito de Unesco que está falando de uma cidade que tenta trascender todas essas barreiras não só apenas as tecnologias exemplo de cidades temos Bateford Glasgow Helsinki São Luís entre outras e aplicativos que tentam trascender as barreiras algumas vezes já finalizando mesmo quero dizer que quem tiver interesse em todos esses assuntos pode adquirir também nossos livros que são esse marketing comunicação tecnologia inovação nas cidades 1000 entre outros e esse outro que estou para lançar agora se chama criatividade inovação e empreendedorismo na nova economia e que fala de todas essas coisas que estamos agora comentando mas no contexto da sociedade e quero dar agora rapidamente por favor a Karim e por favor me disculpe por ter estourado o tempo vou retirar de compartilhar certo obrigada Felipe vamos para a Karim então para dar o segmento e depois a gente abre também para conversar ok obrigada então gente eu fico imaginando assim o impacto que deve causar que devem causar as colocações do Felipe num grupo que normalmente discute questões tão internas tão psicanalíticas e mais voltadas aos casos dos pacientes a sua vida pessoal e familiar trabalho enfim e não e não abre tanto dessa forma quanto as coisas nos chegam através dessas colocações do Felipe que começou a falar em pós-humanismo em conceitos assim que parecem tão estranhos o que que isso está fazendo aqui no encontro do IEP né por que que isso está aqui então na verdade está no momento em que dos nossos encontros né ligado a possibilidade da gente fazer links da psicoterapia da psicologia da psicanálise com outras áreas né e está aqui porque eu tive pessoalmente né em algum momento um interesse por esses assuntos né por esses temas especialmente o que eu conheci primeiro foram as barreiras culturais a comunicação né então eu gostei muito desse dessa abordagem do Felipe e até porque ele costuma abordar sempre as barreiras associadas a identificação de criatividade nos grupos né então em vez de trazer ele passou rapidamente né vários exemplos de tabelas de pesquisa e valores enfim eu tinha pensado em trazer algo assim inicialmente mas eu acho que eu vou fazer diferente né se vocês me permitem eu vou ler brevemente algo para eu não me perder porque tentando colocar o que foi que eu vi enquanto psicóloga e psicoterapeuta de orientação psicanalítica de significativo em todas essas propostas que o Felipe traz ele também é psicólogo né mas não direcionou a atuação dele em outra direção bem diferente da clínica né Felipe mas que tem sempre a questão humana né como pano de fundo então eu vou ler brevemente assim fazendo algumas relações com alguns referenciais teóricos tá barreiras culturais da comunicação num primeiro olhar parecem corresponder a preconceitos que conhecemos no entanto embora também envolvam preconceitos vão muito além disso o uso do termo barreiras a comunicação pensadas no contexto da cultura nos fala de algo construído pelos grupos humanos ao longo do tempo que passa pelo processo educativo formal e informal estabelecendo-se como modelos inconscientes e naturalizados de visão e compreensão do mundo e ações pautadas nisso podemos perceber que este conceito exige um olhar mais atento social e individualmente comprometido e responsável pois as construções culturais são muito fortes e arraigadas difíceis de serem questionadas e alteradas mesmo trazendo sofrimento e prejuízos de ordens variadas no entanto como construções culturais seguem acontecendo o que abre espaço para novas possibilidades mesmo que levem tempo a se estabelecerem foram elencadas pelo professor Felipe 20 barreiras mas sabemos que existem outras tantas e também que elas podem aparecer combinadas conforme as pesquisas que conduzimos podem ser acrescentadas barreiras conforme a realidade e contexto a criatividade é sempre buscada no contraponto sendo que também os aspectos relacionados a ela podem ser ampliados na última pesquisa que eu participei com o grupo de mulheres profissionais e de negócios nós acrescentamos um fator grupal aos indicadores de criatividade acho importante levantar as dificuldades e também o potencial e possibilidades de superação e mudança o que valoriza os contextos as pessoas e as instituições se considerarmos que as pessoas de modo geral vivem expostas a estas barreiras podemos concluir que enfrentam dificuldades em manterem-se psiquicamente saudáveis uma família pode vivenciar muitas destas barreiras entre os seus membros como por exemplo de raça financeira de origem por sexismo ou sensualismo pela religião pelo idioma ou sotaque como manter a saúde mental de um grupo familiar com tantas cargas de preconceitos sobre ele logo vemos a importância para um psicoterapeuta de considerar estes fatores em sua leitura da realidade dos pacientes lembro de um encontro que tivemos no IEP recentemente em que se falou corajosamente eu entendo da dificuldade em conhecer as realidades mais duras que um ser humano pode experimentar que podem chegar a nos fazer renunciar a um atendimento por não sermos capazes de abarcar a realidade e o sofrimento do paciente pensando nos contextos urbanos na vida nas cidades especialmente as maiores que terminam por desumanizar as pessoas ocorre que estas barreiras podem se manifestar também estruturalmente nos elementos concretos nos espaços segregados nas margens nos processos muitas são as dificuldades que podem se impor como por exemplo nas grandes cidades a habitação das pessoas pobres é mais distante dos centros onde trabalham por isso precisam de várias conduções por longas distâncias e tempo o que onera esgota fisicamente reduz o tempo de descanso e com a família aumentando o estresse e agora em pandemia expõe a grande risco a proposta conceitual e metodológica das 20 barreiras culturais a comunicação e criatividade ganhou a minha simpatia por articular seu conceito de cultura de que eu gosto muito e entendo ser fundamental para a compreensão de quase tudo na vida além disso percebo nela a dualidade da pulsão de morte e de vida de bem e mal dificuldade e superação que são tensões sempre presentes na vida segundo o Bion o conhecimento está intimamente ligado com a realidade e como esta última está impregnada de opostos contradições além de uma percepção possivelmente distorcida acontece que a verdade nunca é totalmente real considero muito interessante que ao participar da pesquisa as respostas que os grupos têm porque a gente aplica essas 20 barreiras não só como um conceito mas como uma metodologia de pesquisa então são elaboradas questões conforme o grupo que está sendo abordado em que a gente vai identificar quais são as barreiras que existem nesse grupo né Felipe se for preciso tu me completa aqui e na verdade o que eu acho muito interessante é que as respostas que os grupos os diferentes grupos vão ter a respeito das barreiras culturais que existem nesses grupos referem-se às suas próprias percepções do mundo assim há problemas a serem solucionados por eles no seu interior e do grupo coisas que se passam com eles entre eles e como interferem em sua própria dinâmica e não apenas algo que sofrem a partir de outros externos e distantes com a busca de propostas de crescimento e melhoria a partir do autoconhecimento encontro um tanto do que existe no processo de tratamento psicoterápico e psicanalítico aplicado ao social uma vez que esses grupos que participam da pesquisa tem o retorno das respostas conseguem identificar as questões que estão mais presentes e mais críticas no seu interior e podem atuar para uma melhoria nesse sentido no interior dos grupos humanos é deveras importante a percepção de que somos como atores de um processo em que nossa interpretação faz diferença somos influenciados mas também influenciamos seja lá como for que nos comportemos quanto aos espaços urbanos que habitamos onde transcorre a vida e que cada vez mais concentram a população mundial como percebemos os outros e a nós mesmos inseridos nesses contextos como os outros nos veem se veem e qual o retorno que nos chega destes olhares ou não olhares como nos sentimos quais as experiências sobre nossa identidade nos vemos como moradores como um lugar de pertencimento de ação de reconhecimento e quando essa percepção que vem traduzida pelo olhar ou não olhar do outro nos reduz nos faz sentir como indignos feios maus assustadores indesejados como se dá nossa constituição psíquica e nosso enfrentamento das dificuldades da vida lembrando o inico há quem viva uma longa experiência de não receber de volta o que estão dando e não há experiência mais penosa e terrível do que a de ver e não ser visto de Melanie Klein busco a ideia do olhar bom e mal do outro que nos dá a ideia de quem somos a partir da sua reação ao nos olhar e ver e ficamos na mesma situação da criança para quem ocultar-se até pode ser um prazer mas não ser encontrado é uma catástrofe o ser humano necessita ser reconhecido e existe um terror em não sê-lo em 1710 eu encontrei de George Berkeley uma citação um filósofo onde ele dizia ser é ser percebido é especialmente importante o aspecto do vínculo do reconhecimento em relação a inserção social do indivíduo nos mais diversos lugares aquilo que de fato todo sujeito espera de seus grupos sociais é o reconhecimento por parte dos demais de quem espera demonstrações que confirmem a sua legítima pertença e a aceitação de seu pleno direito a compartilhar o mesmo espaço e os valores comuns a todos a pandemia da covid-19 nos transportou forçosamente a um espaço virtual como o Felipe vinha ilustrando onde foi possível seguirmos a vida de alguma forma os compromissos de trabalho e estudo relacionamentos sociais e familiares com relativa segurança nos mostrou no entanto o quanto as diferenças socioeconômicas podem se acentuar ainda mais nesse contexto virtual a maioria da população sem acesso sequer a saneamento básico para a higienização está a anos-luz de um home office as soluções que nos servem não chegam a todos a infraestrutura não é direito de todos para muitos o nosso trivial é sequer imaginável aquilo que o Felipe dizia das reuniões e das reuniões que eu tenho participado eu digo são reuniões impossíveis uma pessoa na França outra no México outra em lugares e que a tecnologia nos permite nos reunirmos como aqui e discutirmos coisas de um âmbito universal como no comitê de que eu estou participando agora e que acabou despertando tantas coisas no meu pensar com essas considerações muitas são as questões que podemos nos trazer como pensamos em melhores como pensarmos em melhores configurações das cidades por exemplo como poderíamos chegar as pessoas que podem efetivar mudanças nesse sentido como a psicologia e a psicanálise poderiam orientar os olhares para políticas públicas inclusivas por exemplo como chamar a atenção para as pessoas para o sofrimento físico e psíquico existem pessoas ligadas a ciências humanas auxiliando a pensar estas questões em nível político e estrutural a psicanálise preconiza a escuta do sujeito e da sua história num contexto de respeito e compreensão como psicoterapeutas e analistas certamente auxiliamos a vida de muita gente com muita profundidade no entanto o percentual de pessoas apoiadas por toda uma categoria profissional sequer se aproxima das que poderiam ser minimamente ajudadas se o contexto fosse abordado e transformado com vistas a melhorias estruturais e de processos que levassem a um tratamento mais humanizado e respeitoso quem sabe quantos ganhos em redução de sofrimento e adoecimento é uma utopia sim mas creio que algo que nos ajude a caminhar a ter motivos e esperança e finalizando entendo que a associação da criatividade a consciência das barreiras culturais a comunicação apresenta-se como um recurso que também é encontrado nas pessoas e grupos e a eles revelado mostrando que contam com elementos para enfrentar os problemas evidenciar a força e capacidade é uma forma de reverir de continência revelando que existem condições de enfrentar as dificuldades com o chance de chegar a novas situações e condições abre a possibilidade do conhecimento e da criação assim a possibilidade de atingir a um grande número de pessoas através da participação em instâncias de influência tão abrangente quanto a Unesco e auxiliar sonhando cidades mais continentes as necessidades humanas sob diversas perspectivas inclusive práticas mostrou-se muito interessante e desafiadora para mim e hoje é muito bom foi muito bom poder contar sobre isso a esse grupo do IEP especialmente que me acolhe e ensina há tanto tempo e que também foi responsável por sensibilizar o meu olhar para todas essas questões e era isso e acho que agora podemos conversar espero que tenha sobrado um tempo razoável obrigada Karen também sim temos alguns minutos para poder conversar sobre esse tema que acho que é como tu dissesse assim a vinda do Felipe também acho que tem esse movimento de poder estar ouvindo outras áreas outras perspectivas outros olhares também sobre as percepções assim do humano dessa circulação que tem aí já até escreveu aqui no chat muito interessante esse contexto cultural que tanto nos diferencia mas devem integrar os seres humanos não segregá-los e provocar sofrimentos ver e escutar cada um em suas diferenças com sensibilidade e respeito aí ela ela fez ela falou sobre o encontro de hoje às duas e meia do centro de estudantes do IEP parece uma conexão ótima com este parabéns e obrigada que acho que a gente até comentou que a atividade hoje da tarde tinha muito também a ver com o que a gente também está falando hoje e acho que vem permeando na verdade os encontros do IEP tanto daqui como de Porto Alegre e falava a tarde da dificuldade de escuta que nós temos do entorno que é o que também aparece aqui está aberto se alguém gostaria de comentar a Adri também escreveu que precisava sair antes mas que foi um encontro importante para articular conceitos e áreas e parabenizou também eu quero parabenizar o Felipe a Karen pela beleza da da apreciação com tanta delicadeza em assuntos tão duros e difíceis né e e dizer que a gente na nossa área na nossa especialidade estamos muito mais habituados a nos voltar para as tragédias do mundo interno não que o mundo externo não seja visto e articulado até por causa dos traumas de origem externa que a gente que interfere na estruturação e constituição do aparelho psíquico e na manifestação de comportamentos mas a gente não tem esse olhar esse olhar que vocês estão trazendo hoje e que também nos faz falta eu quero agradecer porque eu me senti convocada a pensar nessas questões todas muito obrigada pela apresentação de vocês eu que agradeço Marta obrigado obrigada Marta isso que tu tá trazendo Marta foi algo que apareceu no encontro de hoje das duas e meia né que poder ouvir falar sobre essas coisas fazem a gente refletir né e nos questionar assim né sistematicamente assim talvez sobre essas coisas que talvez elas passem despercebidas às vezes por nós né mas o quanto que elas circulam e elas estão presentes e elas né presentes e trazem questões assim da emoção né assim que elas que na verdade quando os pacientes trazem enfim como elas estão carregadas também né da emoção dessas vivências enfim né que às vezes para nós parece talvez passa despercebido mas como elas impactam na verdade né e como elas têm né o seu reflexo e de importância assim né eu quero dizer né e essa é a beleza desses encontros né que outras pessoas com outros olhares nos convocam a olhar para este lado também nos enriquece amplia nossa mente né porque senão esta troca desses momentos desses encontros nos enriquece né porque justamente nos mostra outras vertentes que às vezes a gente desvia por defesa ou por sei lá por que motivos né e aí quando alguém vem e prepara algum material cuidadosamente como a gente vê se né isso nos nos sensibiliza nos toca puxa o nosso olhar para esses aspectos também né eu acho muito enriquecedor participar dessas e uma generosidade as pessoas dividirem essas reflexões conosco né eu acho que o fato de eu também tenho uma formação em pedagogia eu acredito que esse olhar para para a educação e para essas situações que a gente via acontecer muito perto assim no bairro na escola né as questões todas de discriminações de preconceitos de de não poder ir adiante ou crescer com uma série de coisas também né por em função dessas questões ouvir as questões e olhar para as coisas do mundo e enxergar essas coisas ali né além do que eu consigo perceber nos meus pacientes né mas ao meu redor nas coisas que se passam né e também me surpreendeu agora nessa dimensão tão ampla também ter essas percepções né num âmbito bem mais abrangente ó Suíza tem alguém tem alguém bom eu queria agradecer o Felipe a Karen né acho que por terem aceito o convite do IEP muito bom escutar vocês e acho que me fez pensar em muitas coisas né eu acho que quando a gente fala nas nas barreiras às vezes a gente fica naquela coisa do daquele preconceito aquela coisa mais chamativa e que às vezes a gente se defende dizendo não mas eu não sou assim né e quando o Felipe foi falando eu fiquei pensando em quanta coisa sutil né que se passa culturalmente socialmente e o quanto a gente olha ou escuta isso porque quando tu falaste né Karen da busca do olhar do ser do ser olhado tu trouxe Bion trouxe Klein eu lembrei de uma reportagem que eu vi uma vez que falava sobre essas pessoas que trabalham varrendo as ruas né e que elas diziam que elas têm a sensação de não serem vistas e no dia que eu assisti essa reportagem eu fiquei pensando o quanto eu quando passava pela rua me dava conta dessas pessoas trabalhando ou não né o quanto o quanto a gente olha ou não para determinadas coisas né como agora com a pandemia quando a gente fala da educação né e sim nós falamos de um prisma de pessoas que tem seus filhos em casa com um computador na frente tendo uma aula online como a gente está fazendo aqui né mas essa é a realidade de quem então eu acho que tanto que o Felipe foi levantando que são coisas que a gente vai pensando e que às vezes são muito sutis a gente não se dá conta como aspectos ligados à psicanálise que tu levantou né cara então queria parabenizar vocês acho que muito bom e abre para a gente poder pensar em muitas coisas assim muito obrigada obrigada Karina obrigada Karina mas assim eu eu sinto eu não sei se pela trajetória né pela forma como a gente como eu cheguei até isso né na verdade eu conheci o Felipe como poeta né por incrível que pareça parece que as coisas não 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 fecham né tudo isso que ele diz com a poesia e na verdade depois disso é que eu fui então vendo tomando contato com a produção dele né enfim e agora a gente tem feito vários trabalhos juntos mas há pouco tempo a gente teve aquela situação do George Floyd nos Estados Unidos né e o Felipe me passava então alguns poemas que que ele que ele fez a respeito disso né eu tinha eu comentei com com ele que eu ia fazer isso que eu ia pedir que ele trouxesse se ele não fugir da raia ele vai trazer um poema que ele escreveu pra gente quase pra gente ouvir quase no fim do encontro né talvez também ajude pensar como coisas tão duras conseguem vir serem traduzidas né eu lembro que a Beth a tarde falou alguma coisa sobre a poesia né como é importante pra traduzir algumas coisas dessa realidade tão dura né tu faz isso pra gente Felipe com o maior prazer claro primeiro que tudo a poesia é algo que sempre me acompanha como ela bem sabe né eu levo muito a série minha carreira de poeta tenho cinco livros publicados de poemas em espanhol português inglês e esse poema que ela comentou dedicado ao George Floyd né foi publicado também no site do Unesco para minha sorpresa né ele se virou um poema muito popular como vocês sabem a partir da da Amanda Amanda Gorman né que participou a poetisa negra americana que participou da tomada da pose de Joe Biden né novo presidente americano que aliás achamos muito eu pelo menos acho muito promissor esse novo presidente começando pela cerimônia que ele fez de 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 tomada de pose que foi uma cerimônia bem diferente né de todas as anteriores com presença de mulheres mulheres negras bom etc realmente é algo e com uma grande diversidade aliás né a poesia a partir desse fato se tem colocado como novamente né como um com um espaço mais ocupando um espaço maior né e mais em evidência e bom eu vou ler esse poema que a Karin comentou que é um poema que eu fiz para o George Floyd né e que é bom foi publicado também no site do Unesco para minha sorpresa em inglês mas eu vou ler em português é claro né vocês sabem que esse é um problema também no mundo se fala muito em inglês muitas vezes temos as barreiras né culturais da língua que é uma das barreiras que a gente levanta e comenta tanto né quando deveríamos ter por exemplo na Unesco são cinco línguas oficiais chinês francês inglês espanhol e estamos faltando uma mas não se inclui o português por exemplo e uma queixa os países do mundo se queixando opa porque essa barreira né e nas sessões de Unesco você pode falar em outras línguas mas as pessoas saem da sala você tem que falar em inglês então essa é uma barreira fortíssima a barreira da língua bom com a permissão de vocês e a convite da Karin vamos ler esse poema que se chama Cidades em Pulmões né e dedicado ao George Floyd né e tem uma frase né na inização do Martin Luther King o Martin Luther King né em português a verdadeira paz não é a mera ausência de tensão é a presença de justiça segundo Martin Luther King né e bom o poema a luz da dúvida acende uma fervente sopa de palavras estamos perdidos uma noite de palhaços um poema de Mandela escrito com sangue durante 28 anos pode responderse pode responderte a que uma roupa nas mãos nas unhas que sustentam os oito minutos paralelos do joelho que aprisiona ao puma negro está tratando de respirar numa cidade sem pulmões implodiram cristais num bairro do nunca um grito pode inspirar um filme e um vídeo mudar a história minha religião favorita é tua canção mas aquela miragem que nasceu quando desistes I have a dream eu tenho um sonho e todavia um sonho impossível estamos tratando de respirar numa cidade sem pulmões é terrível o espelho dessa pandemia bom esse é o seu poema obrigado Felipe eu que agradeço imagina é um poema que retrata uma realidade dura todos vocês sabem mas a gente vive numa realidade de dúvida mas também não dura mas não não deixa de respirar de aspas mesmo que limitado não deixamos de ser alegres de dançar de curtir e de ver as coisas boas que essa vida maravilhosa mesmo com as limitações tem até para as pessoas que moram numa favela bem com muita violência como se sabe com muitos desafios de por exemplo poder comer todo dia etc e todos nós aliás todos estamos enfrentando diversos desafios eu queria dizer também que essa nossa proposta tem por trás diversos autores que eu não mencionei claro né eu não fiz essa apresentação conceitual né queria mais esse esse diálogo que estamos tendo aqui nós temos diversos autores por trás dessa proposta toda como o Bauman né grande sociólogo Arthur Hall de outro grande sociólogo jamaicano que morava que morava na Inglaterra e bom aí enfrentou muitas dificuldades é claro né Francis Fanion Lex Semyonovic Vygotsky que quase sempre colocamos como um psicólogo da área educativa mas não é ele foi um grande pensador cultural bom eu tive a oportunidade de estar na Rússia estar realmente na fonte né e aliás em Cuba se estuda muito a psicologia vygotskiana e Vygotsky foi um gênio que viviu pouco tempo 30 e poucos anos aliás era contra Stalin passou por muitíssimas dificuldades em sua vida era judeu também enfrentou muitas barreiras culturais por ser judeu morando na Rússia né na Rússia da época comunista etc a história né tá cheia cheia disso né exatamente e ele foi um grande psicólogo cultural o movimento dele não é um movimento psicólogo como muitas vezes fala a psicologia dele se chama histórico cultural aliás muito vinculado às artes como a Rússia em geral se tem muito preconceito também com a Rússia Rússia é um país de cientistas né que era um país de campos um país de cientistas e de artistas o vale da Rússia é fantástico não existe coisa melhor na terra que aquilo né o grande teatro Valchoi por exemplo né quando a gente vê esses outros autores com esse outro olhar que repito colocam Vygotsky lá na pedagogia na psicologia das edades na psicologia educativa não Vygotsky era um psicólogo geral fantástico entendeu então nós trazemos Vygotsky para esse âmbito mais amplio também para o lado corporativo que não se utiliza Vygotsky para isso bom e outros tantos autores que agora é claro não já não temos tempo já estouramos o tempo mais uma vez imagina mas é que é tão amplo né eu acho que vocês estão trazendo assim é muito amplo dá para pensar muito acho que um questionamento né uma reflexão leva a outra enfim eu acho que não teria tempo né que abarcasse eu acho tanta enfim tanto conhecimento pesquisa essas coisas que vocês estão falando seria muitos e muitos né eu acho encontros assim muito rico mesmo e aqui no chat as pessoas estão agradecendo né falando ótima atividade obrigado Karen Felipe pelos apontamentos e pesquisas necessário para esse momento de pós-humanismo é nossa função pensarmos contribuindo para o vencimento dos obstáculos a ser vencidos né a Lúcia também agradeceu excelente reflexão sobre a vida Alice falando aqui eu achei a apresentação muito objetiva necessária com a pandemia estamos vendo várias mudanças nas pessoas seja culturalmente individualmente precisamos falar disso pois nesse momento precisamos desse conhecimento né são encontros como esses que enriquecem as ações humanas Marcia também agradecendo vocês né discussão que amplia nossas percepções barreiras internas e externas precisamos né juntar o olhar para tudo né parabéns pela atividade assim as pessoas agradecendo né enfim acho que em função do horário também precisando sair da sala de reunião assim mas foi muito bom então queria agradecer de novo a Karen e o Felipe por ter aceito o convite e trazer todas eu acho essas ideias algumas eu acho novas para nós alguns conceitos né de uma de uma área assim como o Felipe trouxe nessa questão do pós-humanismo enfim e outros conceitos também que eu acho que foram super importantes então agradeço muito vocês obrigada que a gente possa né também pensar em outro momento também muito obrigada e obrigada pela participação também obrigado